Olha, essa semana não tem montaria não, vamos dar folga aqui pro Curisco, mas tem novidades, aniversário da Western. Bolo de fubá, bolinho de chuva, café, o melhor atendimento é aqui, Julinho. Olha só, um lote de calçalinha, calçalinha que você quer? Isso aqui, temos mais de 10 marcas, Lee, Zump, Hangar, Rodeway, mas essa semana quero falar da Lee. São mais de 300 calças da Lee, a partir de R$129, masculina e feminina, cintura alta. Agora vem cá, não é só moda country não. Não, temos moda urbana pra atender você também, olha aqui ó, camisa polo, camisa lisa, temos camisa jeans, tudo em moda urbana. Aqui, vem pra cá, Pedro Leme, olha aqui ó, Pedro Leme, olha aqui ó, camisa xadrez, uma camisa básica por baixo que está na moda, calça da Lee e bota em avestruz. Vem pra cá, Morena. Vem pra cá, Terezinha, Joaquina, vem aqui, olha aqui ó, camisa feminina em stretch, vindo um pouquinho em Terezinha. Olha aqui ó, temos calça da Lee com elastano, bota, é isso aí, Julinho. Falando em bota, dá uma olhada aqui nessas curtidas. Olha aqui, o inverno chegou, botas em montaria, em couro, jaquetas em couro, tudo em couro é aqui, Julinho. Esperando o que, Western Valley Country, 12 minutos esperando por você. Endereço e telefone aqui na tela, é aproveitar.